Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou E fica que nem era pro resto da vida Não diz que acabou Porque só de pensar já dói Só com o cheiro de nós Fica aqui E não volta Fica aqui Se eu ver você dando pra outro O amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica Eu estou em Minas Gerais Nesse estado que eu tanto amo Vamos curtir Não diz que acabou Acabou Porque só de pensar Tô sozinho Eu sozinho nesse quarto Sem você Só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui Pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar ir Camar em outra boca E não volta mais Fica aqui Vem Se eu ver você dando pra outro O amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou Agora só vocês aqui Vem E fica aqui E não volta mais Pelo amor de Deus não vai Eu vou chorar demais Eu vou chorar demais Eu vou Fica aqui Eu vou chorar demais 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 Eu vou chorar demais